Neste segundo vídeo sobre a transformada de Laplace, queremos prosseguir observando a transformada e fazendo uma pequena, mas importante modificação ao que a gente já viu. E o que vimos está indicado aqui, conhecemos essa transformada de Laplace nesse formato com uma transformada bilateral de Laplace. E a razão é que a integral é feita nas duas direções do eixo de tempo, menos infinito e infinito. Isso significa, vamos indicar o zero aqui, que com esta transformada a gente consegue lidar com sinais que avançam em tempo positivo e eventualmente avançam também em tempo negativo, nas duas direções. Pois bem, mas na prática, certamente a menos que você vote o filme, nós avançaremos apenas na direção positiva de T. Isso significa que, dado um sinal, sempre teremos como indicar o seu início. Ao contrário de alguma coisa que flui em tempo negativo, eventualmente isso pode chegar a menos infinito. Mas se nós conectarmos uma instrumentação, coletarmos um sinal via uma placa de aquisição de dados ou qualquer outro mecanismo, não é incomum, podemos dizer, olha, o início do sinal está aqui e daqui ele aconteceu para frente. Então, alguma coisa que vem para cá, por exemplo, ou pode convergir, que não importa. O fato é que ele avança em tempo positivo. Sem perda de generalidade, o início pode ser atribuído ou pode ser chamado de zero. Portanto, é conveniente definirmos uma transformada de Laplace em que essa integral, ela comece do zero e não do menos infinito e vá até o infinito. O resto da integral, ela é idêntica à anterior. Um único detalhe que vamos ajustar aqui, é que para evitar incertezas com possíveis descontinuidades no instante zero, por exemplo, se eu ver um degrau no instante zero, eu posso ficar na dúvida se eu pego aqui em cima ou se eu começo aqui debaixo. Então, para evitar essas inconsistências, possíveis inconsistências, a gente indica aqui zero menos, indicando que sempre começaremos a integrar um pouquinho antes do zero. Para boa parte dos problemas, isso começar em zero menos ou começar em zero não fará a menor diferença. Em alguns poucos casos, quando tivermos descontinuidades em zero, pode ser que seja bastante útil considerar o zero menos. Muito bem, essa definição é a definição que usaremos em quase todos os problemas em que os sinais são sinais abertos à direita, sinais de sistemas causais, por exemplo. E essa é a definição que chamamos de definição unilateral de Laplace. E é unilateral porque ela vai só numa direção. Não é difícil de perceber que a região de convergência, neste caso unilateral, sempre serão semiplanos abertos à direita, uma vez que os sinais correspondentes são sinais abertos à direita. E o que dizer da transformada inversa de Laplace? A transformada inversa de Laplace, a definição é esta integral, que é uma integral de linha. É uma integral que nenhum de nós quer ter que resolver. Mas vamos só discutir rapidamente. Ela se dá no plano S, essa integral se dá no plano S. O plano S é um plano complexo, parte real, parte imaginária. E o trajeto, a linha, o percurso da integração está indicado aqui. E como observamos, tem a parte real que é sigma e é constante. Isso corresponde a uma reta. Então, o percurso é uma reta nesse plano que, definido o sigma, começamos do menos infinito e vamos subindo em direção ao infinito imaginário. Muito bem. O único requisito técnico para fazer essa integral é que esse caminho, esse percurso de integração se encontre dentro da região de convergência. Então, se estiver dentro da região de convergência, essa conta faz sentido, porque na região de convergência, essa transformada faz sentido do ponto de vista matemático. A única observação que eu quero fazer aqui, antes de dizer como é que nós vamos evitar de resolver essa integral, é dizer que, ao contrário da transformada direta, em que temos duas, a bilateral e a unilateral, a inversa só tem uma. Então, temos essa expressão que, dado x de S, teremos a sua representação no nome do tempo, x de T. Se x de S for bilateral, essa aqui será a sua transformada inversa. Se x é que for unilateral, esta será a sua transformada inversa. Muito bem. Para não termos que resolver essa integral, o que faremos? Nós confiaremos nos resultados de quem já resolveu essa integral para a gente. Existem as tabelas de transformada de Laplace, em que temos algumas funções típicas de x de S com as suas respectivas representações no domínio do tempo. Isso vem de pessoas que já resolveram integrais como essa ou parecidas e já disseram que existe essa correspondência. Então, o que nós queremos fazer é procurarmos o x de S na tabela e dizemos já automaticamente qual que é o x de T. O problema que pode ocorrer, e normalmente é o caso, é que o x de S que teremos em mãos não se encontra na tabela. O que precisamos fazer nesses casos é decompor o x de S em parcelas menores até que todas as parcelas menores se encontrem na tabela. Essa decomposição é conhecida como decomposição em frações parciais. Eu vou comentar dois casos aqui e ilustraremos um terceiro caso em um exemplo. Neste primeiro caso aqui, imaginamos a razão de dois polinômios, um polinômio N de S e um polinômio em que eu já separei em parcelas correspondentes aos polos P1, P2 até PN, em que eu suponho que são polos distintos. Essa razão, então, pode ser decomposta assim. A, SP mais 1, então, corresponde a essa primeira parcela, mais B, SP2, mais etc, mais, por exemplo, N grande, SPN, aqui é N pequeno. Se eu encontrar valores A, B, até N, tais que esta soma de parcelas seja igual ao original, essa é a decomposição em frações parciais. E, tendo feito isso, estas parcelas individuais, a gente encontra na tabela e pronto, faz a transformada inversa. Mas, este é o caso mais simples, que é o caso de polos reais distintos. Aqui tem um caso de polos reais, mas um polo, que é o polo em P1, aparece duas vezes. Dizemos que ele tem multiplicidade 2. Neste caso, a decomposição, ela se dá assim. A, S mais P1, 2, mais P, S mais P1, sem o 2, mais C, S mais P2, por exemplo. Mais uma vez, temos que achar A, B e C. É aí onde está a questão da decomposição em frações parciais, que, aliás, nós não vamos tratar disso neste vídeo. E, tendo feito isso, cada uma destas parcelas se encontra na tabela. Aliás, encontra-se na tabela o resultado para S, P elevado a N, para qualquer N. Então, desde que eu coloque isto aqui separado, teremos o resultado na tabela. O terceiro caso importante é o caso de termos polos complexos conjugados. A rigor, polos complexos conjugados podem ser tratados aqui, porque os complexos conjugados são polos distintos. Mas, se P1 e P2 forem polos complexos conjugados, A e B serão complexos conjugados, e eu vou ter que juntar estes dois para ter uma parcela que corresponda a um X de T real. Então, em vez de separar para depois juntar, existe um procedimento em que já tratamos dos dois polos complexos conjugados em um único pacote. E isso será ilustrado no próximo exemplo. Então, neste exemplo, temos esta transformada de Laplace de X de S, com um denominador de ordem 3, um polo real em S igual a menos 2, e um polinômio de segunda ordem, uma parcela de segunda ordem, que está aqui e que tem estes polos, essas raízes, são polos de X de S. Polos complexos conjugados. Então, daqui a pouco nós veremos como lidar com isso. Antes, vamos reescrever um polinômio de segunda ordem S desta maneira. S mais α ao quadrado mais ω0 ao quadrado, em que α e ω0 são constantes. Desdobra, calcula o delta, calcula as raízes, e encontramos que as raízes são menos α, mais ou menos j ω0. Ou seja, α é a parte negativa da raiz e ω0 é o negativo e o positivo da parte imaginária da raiz e α da parte real. Desta maneira, podemos utilizar este resultado para reescrever este polinômio. Este polinômio pode, portanto, ser escrito assim. S mais 1. Observe que, neste caso, o α é 1, porque menos α é menos 1, a parte real dos polos. Ao quadrado mais ω0, 3, 3 ao quadrado, 9. Vou indicar assim para ficar mais explícito. Pois bem, então, esta equação segundo grau está aqui. Vamos utilizar isto daqui a pouquinho. Por que nos demos ao trabalho de reescrever isto desta maneira? Se formos olhar na tabela, vamos encontrar duas parcelas muito úteis em que o denominador, que são iguais aos denominadores, é escrito desta forma. E elas correspondem, no domínio do tempo, a oscilações senoidais confinadas a exponenciais reais, com o coeficiente menos α aqui e oscilação com frequência ω0. Em que α e ω0 são os valores utilizados aqui? Pronto. Então, se cairmos em uma transformação de Laplace com esta cara ou com esta, imediatamente temos a transformada na tabela. Pois bem, este será o objetivo no que faremos a seguir. O objetivo agora é tomarmos a transformada de Laplace e XGS e decompor em parcelas encontráveis na tabela. Esta parcela, então, nós vamos tentar decompor em um A sobre este denominador, que eu já vou escrever neste formato, S mais 1 ao quadrado mais 9, mais B sobre S mais 2. Isto aqui já se encontra na tabela e aqui, se o A for S mais 1, eventualmente, vezes uma constante, ou ω0, que é 3, vezes uma constante, sabemos que encontraremos isto em tabela também. Então, a seguir, nós vamos procurar encontrar valores para A e para B. Tendo feito isto, basta consultar na tabela e teremos a transformada inversa de Laplace. Lembrando que o sinal é um sinal aberto à direita, então não teremos nenhuma dúvida de qual valor pegar. Vamos começar com o B, porque o B, de longe, será o caso mais simples. Como é que a gente calcula o B pelo método dos resíduos? É X de S vezes esta parcela que corresponde ao B avaliado na posição do polo. Esta é a maneira de calcular os coeficientes que aparecem na decomposição. é a transformada original vezes a parcela em que foi decomposta. Isto aqui avaliado na posição do polo correspondente à parcela. A razão para isso, observe que a hora que nós multiplicarmos isto, estas parcelas aqui cancelarão. Então, teremos 2S2 mais 5S mais 12 sobre S2 mais 2S mais 10 avaliado em S igual a menos 2. E avaliamos, ou seja, substituímos menos 2 toda vez que tiver um S aqui. Este resultado dá 1. Observe que multiplicar por S mais 2 aqui é necessário para cancelar com esta parcela, porque, se não, ao fazermos esta avaliação, esta parcela seria 0, porque estamos avaliando isto em um polo e o resultado não se definiria. Muito bem. Então, acabamos de achar o B. Isto significa que nosso resultado até segunda ordem está nesse formato aqui. A S mais 1 ao quadrado mais 9 mais 1 sobre S mais 2. Se tirarmos o mínimo múltiplo aqui, nós utilizamos, deixa eu colocar nesse formato aqui, vocês estão entendendo que esse formato é igual a esse, né? O formato não, o polinômio é o mesmo, o formato é diferente, só que não não me atrasar aqui. Muito bem. Então, tomamos esse denominador, eu tenho A S mais 2 aqui mais B que multiplica essa parcela S2 mais 2 S mais 10. Muito bem. Precisamos definir o seguinte, vocês lembram na transparência anterior que eu tinha duas alternativas para o A. ou A ficava na forma de um ômega 0 que era 3 ou na forma de um S mais alfa que é S mais 1. Eu tenho que decidir qual dos dois. Muito bem. Se eu optar pelo primeiro que é simplesmente uma constante, observe que eu tenho uma constante vezes S e uma constante vezes 2. Uma constante vezes S o resultado dele vai somar aqui, não aqui. E aqui S2 vai ficar imutável. O que eu tenho no sistema original é 2S2. Então, ficará faltando S2 e eu não tenho como consertar. Então, você logo vê que essa primeira opção não é boa. Nós vamos optar pela segunda porque na segunda tem o A S mais 1 multiplicado por S mais 2. S com S vai dar S2 e aí eu terei como alterar essa parcela e chegar no resultado necessário. Portanto, esse A acaba que é S mais 1. Poderia ter uma constante qualquer, mas aqui a constante é 1. se vocês fizerem a conta não há qualquer dúvida de que é isso. Mais 1 sobre S mais 2. Isso daqui se vocês fizerem multiplicar cruzado isso aqui já não é lá não. Isso aqui é o X de S. Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum aqui e somar multiplicar cruzado voltamos exatamente para essa expressão. Pois bem, agora chegou a hora de consultar em tabela X de T é igual isso daqui vocês se lembram que era elevado a menos alfa nosso alfa é 1 então menos T menos alfa T cosseno de ômega zero T e aqui consultando em tabela temos que isso aqui é elevado a menos 2T tudo isso daqui U de T esse que é o resultado procurado por fim deixa eu terminar observando o seguinte quando falamos da decomposição de frações parciais há um na regra importante que a gente acaba esquecendo em alguns casos pode ser importante só podemos fazer decomposição de frações parciais de quocientes que sejam estritamente próprios o que é isso? quocientes de dois polinômios em que o polinômio do denominador tem grau maior do que o polinômio do numerador neste caso aqui por exemplo temos um polinômio de ordem 3 e o outro polinômio de ordem 3 essa expressão dizemos que é uma razão própria mas não estritamente própria eu não posso decompor isso aqui em frações antiparciais como está portanto precisamos primeiro reduzir o grau do polinômio do numerador para depois fazermos a decomposição em frações parciais como é que a gente reduz o grau do polinômio do numerador via divisão polinomial então vou fazer esse aqui esse exemplo para ilustrar esse ponto com isso a gente encerra muito bem então aqui está o polinômio do numerador dividido pelo polinômio do denominador o que nós procuramos colocar aqui é uma constante ou alguma coisa que multiplicado por S3 dará exatamente S3 neste exemplo está muito simples é 1 agora eu multiplico esse 1 todo o polinômio e eu escrevo aqui embaixo aqui coincide 4S2 mais 14S mais 20 agora subtraímos esse e esse então S3 menos S3 zero 6S2 menos 4S2 2S2 19 menos 14 5S 32 menos 20 12 e já temos o numerador com um grau a menos que é o suficiente portanto como que a gente reescreve esta expressão neste caso aqui X de S é igual ao resultado 1 mais o que resta 2S2 mais 5S mais 12 sobre esse denominador o denominador não mudou nem mudará 4S2 mais 14S mais 20 se este numerador fosse S4 eu ia ter que fazer duas iterações aqui de forma a reduzir o grau de duas vezes antes de poder fazer a decomposição agora esta parcela ela é estritamente própria e ela pode ser decomposta em frações espaciais agora se vocês observarem isso aqui é exatamente o a expressão do exemplo que resolvemos portanto X de T neste exemplo é busque isso aqui na tabela transformada inversa disso aqui é o impulso unitário e dessa parcela nós resolvemos isso na transparência anterior vimos que era elevado a menos T cosseno de 3T mais menos 2T isso tudo o de T bom o objetivo aqui é chamar atenção para a necessidade de reduzir a ordem do polinômio do numerador caso ele seja maior ou igual ao grau do polinômio do denominador antes de fazer a decomposição em frações parciais